Neste vídeo, vamos praticar um pouco mais sobre comparação de números. Por exemplo, aqui à esquerda temos 0,37, que também podemos ler como 37 centésimas. E aqui à direita temos 307 milésimas. E aquilo que quero que façam é parar este vídeo e tentar perceber será que estes dois números são iguais um ao outro, ou será que um deles é maior do que o outro? E, nesse caso, qual deles é o maior e qual é o menor? Muito bem, vamos então avançar juntos. Quando tenho de fazer um exercício deste tipo, na minha cabeça facilita-me muito ter os dois números escritos representados da mesma forma, que não é o que temos aqui. Portanto, uma das estratégias a que podemos recorrer será escrever este número que aqui temos à direita, representando-o na forma decimal, como temos aqui à esquerda. Então, vamos fazer isso. Podemos reescrever este número na forma decimal. Então, se temos aqui um número que é expresso como uma certa quantidade de milésimas, vamos talvez começar por marcar aqui uns espaços, umas posições. Vamos ter aqui a posição correspondente à ordem das unidades e depois vamos ter uma vírgula, um espaço correspondente às décimas, outro correspondente às centésimas e, finalmente, um último espaço correspondente às milésimas. Então, se temos 307 milésimas, aquilo que temos corresponde a uma quantidade de 307 daquilo a que corresponde a esta posição e, por isso, podemos escrever o 7 nesta posição, aqui vamos pôr o 0 e aqui vamos pôr o 3. Temos, então, 307 milésimas e, portanto, temos 0 unidades. E agora, se olharmos para este número e para este número, torna-se um bocadinho mais fácil compará-los. Reparem que temos a mesma quantidade de unidades, 0 em cada um deles, temos a mesma quantidade de décimas, temos 3 décimas neste caso e também aqui temos 3 décimas. Mas, o que acontece quando chegamos às centésimas? Aqui temos 7 centésimas e aqui temos 0 centésimas. E, portanto, este número que temos aqui à esquerda é maior do que este número que temos aqui à direita. E, portanto, 37 centésimas é maior do que 307 milésimas. Outra estratégia que poderíamos ter usado seria reescrever este número em termos de milésimas e depois compará-lo com este, que também está escrito em termos de milésimas. Então, 0,37, 37 centésimas, corresponde a quantas milésimas? Temos 0 unidades, 3 décimas, 7 centésimas e quantas milésimas? 0. E temos, então, que este número pode também ser visto como 370 milésimas. Este número também podemos escrevê-lo como sendo 370 milésimas. E, pensando neste número escrito desta forma, mais uma vez conseguimos perceber que este número é maior do que este. 370 de qualquer coisa será necessariamente maior do que 307 dessa qualquer coisa. E, portanto, concluímos mais uma vez e por outra estratégia que esta quantidade que aqui temos à esquerda é maior do que esta que nos referimos aqui à direita. Vamos ver outro exemplo e vamos, mais uma vez, recorrer a diferentes representações de um número. Então, aqui temos 6 décimas e vamos comparar este número com o número 6 vezes 1 sobre 100. 1 sem avos. Parem este vídeo e tentem perceber qual destas quantidades é maior ou será que são equivalentes uma à outra. Muito bem, uma estratégia que pode tornar mais simples a comparação destes dois números é conseguir escrever ambos com a mesma representação. E, por isso, podemos pensar, por exemplo, que 6 décimas é o mesmo que termos 6 vezes 1 décimo. E, talvez, assim possa ser o suficiente para compararem este número com este. Porque, se tivermos 6 vezes 1 décimo, será que isto vai ser maior ou menor do que termos 6 vezes 1 sem avos? Bem, 1 décimo é 10 vezes maior do que 1 sobre 100, do que 1 sem avos. E, portanto, se este número é maior do que este número que aqui temos, se o multiplicarmos tanto 1 como o outro por 6, então esta quantidade vai ser maior do que esta. E, por isso, podemos concluir que este número que aqui temos terá de ser maior do que este número que aqui temos. Outra estratégia poderia ser pegar neste número que temos aqui do lado direito e reescrevê-lo na forma decimal, tal como temos aqui. Ora, aqui temos 6 vezes 1 sobre 100. Isto é o mesmo que termos 6 a multiplicar por quanto? 1 sobre 100 corresponde a 1 centésima. E 6 vezes 1 centésima irá corresponder a 0,066 centésimas. E, se olhando para este número não for claro que ele é menor do que este, podem pensar neste escrito incluindo a casa das centésimas. O que é que vamos ter aqui? Vamos ter 0 centésimas. E, nesse caso, o que temos são 60 centésimas e queremos compará-las com 6 centésimas. E, agora, 60 centésimas é claramente maior do que 6 centésimas. E, portanto, sempre que quisermos comparar números que estão escritos em diferentes formas, podem sempre tentar reescrevê-los até encontrarem uma representação comum. Todas estas representações que aqui temos são representações diferentes, mas que correspondem ao mesmo número e, portanto, válidas para a comparação entre números. E, ao fazê-lo, ao escrever o número com diferentes representações, conseguimos comparar os números apresentados. E, tanto no primeiro caso como no segundo, concluir que o número à esquerda era maior que o número à direita.